Um homem foi espancado pela população depois de fingir estar armado para roubar uma moto. Bárbara Mitoso. Esse caso aconteceu no bairro São José Operário, na zona leste da capital. Segundo a polícia, testemunhas informaram que dois homens, dois suspeitos, estariam tentando roubar uma motocicleta. Quando populares que estavam próximos perceberam que, na verdade, eles estavam fingindo que estavam armados para tentar se dar bem. E aí os populares foram e agrediram Francinaldo Pereira Cardoso. O comparsa dele conseguiu fugir sem ser identificado. Depois de ser agredido, a polícia chegou no local e o encaminhou para o hospital e pronto-socorro João Lúcio. Ao término dos procedimentos médicos, ele foi encaminhado para o 14º Distrito Integrado de Polícia. Volto com você. Obrigado, Bárbara. E a Secretaria Municipal de Limpeza Pública está trabalhando na limpeza de cemitérios para o dia de finados, no próximo sábado. Manaus possui 10 cemitérios, 4 na zona rural e 6 na urbana. Um deles é este aqui, o Nossa Senhora de Aparecida, no bairro Tarumã, zona oeste da cidade. Ele é o maior da capital. Desde o início de outubro, a CEMUSP colocou 150 garis para limpar, capinar, podar e tirar os resíduos desse cemitério. O trabalho também acontece nos outros simultaneamente. Deixar o ambiente bem limpo para que as pessoas que cheguem ao cemitério encontrem um ambiente bem limpo para o país. A CEMUSP ainda pede aos familiares que mantenham as sepulturas limpas durante todo o ano. De acordo com a CEMUSP, o órgão está fazendo a sua parte. Mas eles também pedem que as famílias possam estar aqui no cemitério fazendo a limpeza da sepultura do seu familiar. Isso, além de ser um momento bem especial, é um momento também onde se mantém um local limpo para que outras pessoas da família possam também visitar, como está fazendo aqui a família Santa Luzia. Para não ficar esquecido, né? Sempre a gente fica vindo, fazendo limpeza, dando uma olhada como é que está. Porque ele sabe que ele não foi esquecido, que ele estava em nossos corações. No dia dos finados, equipes de diversos órgãos públicos, como o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, vão trabalhar na organização das visitas aos cemitérios, onde são esperados mais de 500 mil pessoas. Muita gente. E a Prefeitura de Manaus lançou hoje o programa Requalifica 2, que dá continuidade às obras de recapeamento das ruas aqui da cidade. Mais de 95 corredores viários serão beneficiados em todas as zonas da capital. O programa integra o pacote de obras em homenagem aos 350 anos de Manaus. E o programa de proteção integrados de fronteiras é debatido aqui em Manaus. Samara Maciel. Então, Alex, durante a reunião, eles apresentaram todo o plano de ação que vai ser realizado. Como, por exemplo, os policiais que forem atuar nessas regiões, eles vão receber treinamentos específicos para esse tipo de trabalho. Segundo o secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas, a base Anzol em Tabatinga vai ser reativada, que funciona como uma espécie de pente fino nas embarcações. Na programação, está previsto ainda visitas na Delegacia Geral de Polícia Civil, no Comando Geral da Polícia Militar e também nas instalações de Tabatinga. E, olha, essa equipe já viaja amanhã para o município, onde vai ser realizada uma outra reunião, já com a participação de representantes dos países vizinhos, como Colômbia e Peru. Volto com você. Obrigado, Samara. E você vai ver a seguir. Nível do Rio Negro caiu mais de 11 metros desde o início da vazante. Cheia amazônica deve começar a partir do próximo mês. Agora são 18 horas e 33 minutos. O Jornal em Tempo volta já. O Jornal em Tempo volta já. O Jornal em Tempo volta já.